E aí galera, tudo beleza? Lembra do teste de submersão que eu fiz com o Moto G6 Plus que ele veio a pifar antes de 24 horas após o teste? Pois é mano, o bicho pegou Mas ele está de volta Pois é pessoal, vou contar um pouco mais sobre essa história sobre o que aconteceu, levei pra autorizada e tudo mais Então antes de manar já deixa o like aí pra fortalecer, pra me ajudar Dá essa força aí, roda a vinheta e a gente vem conferir mais um pouco aí E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu smartphone, já deixa o like aí? Pois é, se não deixou ainda é tempo Então pessoal, Moto G6 Plus Fiz o teste de submersão aqui no canal Muita gente criticou, muitos comentários loucos Bem feito, se lascou, isso, aquilo A galera me xingando porque eu fiz um teste com um aparelho que eu comprei com meu dinheiro Pois é mano, a galera é... Essa galera aí, eu acho que nem é inscrito, viu? Essa galera é muito doida, deixa quieto Fizeram muitas críticas Eu volto a dizer que o aparelho foi comprado com meu dinheiro Eu comprei justamente pra fazer esses testes de submersão Queria fazer um vídeo diferente Porque muitos canais do YouTube falam sempre do mesmo assunto Unboxing, aquela coisa toda Falaram, não, vou fazer um teste de submersão Um teste, um vídeo diferente com esse modelo Então foi o que eu fiz, né? Foi um investimento pro canal Porque eu tenho um retorno com as visualizações do vídeo, pessoal Então não foi uma perda, né? Foi um investimento Usem a mente pra crescer na vida Pois é, então ele está de volta Levei pra autorizada, como eu disse que eu ia levar Levei pra autorizada lá na Motorola Eu moro a 130km de Salvador da capital, né? Eu tive que ir lá com minha motoca Levei lá o aparelho Eles consertaram rápido Eu acho que quando trata-se de um defeito que você tem que pagar Que não vai precisar consultar a garantia Eles arrumam rapidinho, mano Eles arrumam... Foi bem rápido, né? Foi bem rápido Eu autorizei hoje, no dia seguinte já estava pronto Que negócio é esse aí? Teria que ser assim com a garantia também, né? Pois é, e aí recebi Na verdade, quando eu autorizei Olha só a facada também, né? Levei uma facada Porque ficou oxidada a placa, tudo isso Eu poderia resolver em qualquer assistência Fazendo uma desoxidação Mas eu preferi levar pra autorizada Porque quando eu fui levar pra uma assistência qualquer aqui da cidade Os caras falaram Cara, aqui dá muito trabalho pra abrir aqui Pode danificar alguma coisa Então, eu preferi levar logo pra autorizada Porque eles lá provavelmente teriam equipamentos específicos Pra fazer a remoção Desmontagem do aparelho, enfim Aí levei pra lá Assim que eu deixei o aparelho Deixei o aparelho Pela manhã de tarde Já me ligaram dizendo o que aconteceu O que poderia ser feito Eles colocaram o meu negócio lá como prioridade E agilizaram lá o esquema Aí falaram Mano, aí vai ser mil contas aí Vai ter que trocar a frontal e a placa interna Eu não sei se eles incluem taxa de serviço Mão de obra Provavelmente não Mas que essas peças são caras E você não tem nem como consultar Se o preço dessas peças é esse valor mesmo Eu falei, olha véi Eu vou ter que trocar mesmo Agora já foi Pifou mesmo Vou trocar Faço meus vídeos E depois eu repasso ele Vendo por um preço mais acessível Inclusive, tô até vendendo ele por R$1.300 E muita gente tá perguntando Porque eu fiz um anúncio no Mercado do Livre E aí ele falou Ah, eu vi o vídeo lá Que você colocou na água É o mesmo aparelho Não, pessoal Não é o mesmo aparelho Trocou toda a frontal Display e touch E trocou também A placa interna Completa Então Tem até garantia Da assistência lá Da autorizada Então se der algum problema Eu creio que não vai dar problema Porque trocou a placa parceiro Então Por aí já dá pra perceber Já fiz até alguns testes com ele aqui E é um aparelho Tanto interessante A Motorola deu uma caprichada esse ano Só que Pelo que eu andei pesquisando O Moto G5 Ainda vende bem mais que o Moto G6 Mesmo depois da chegada Eu creio que é por causa do preço mesmo A galera tá preferindo O custo-benefício Muita gente sendo desempregada Muita gente com pouco dinheiro Então a galera tá querendo Tá buscando uma coisa mais em conta E é isso O aparelho tá aqui Vivinho da Silva E é isso É a história que eu queria contar pra vocês Tomei essa facada aí De mil contos da Motorola E bola pra frente né Bola pra frente Que atrás vem gente Pois bem pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau